Salve os tricolos paulistas! O elenco do São Paulo encerrou neste sábado a sua preparação para o Choque Rei contra o Palmeiras. O dia começou com a exibição de um vídeo para o elenco nas dependências internas do CT da Barra Funda. Posteriormente, os jogadores realizaram aquecimento antes do início das atividades com bola no gramado, Thiago Carpini comandou um treino técnico em campo reduzido. Mais tarde, houve um trabalho tático no qual o treinador do São Paulo promoveu os últimos ajustes visando o clássico deste domingo. O elenco tricolor ainda realizou um treino de bolas paradas ofensivas e defensivas, fechando o sábado de trabalho na calorosa manhã deste sábado no CT da Barra Funda, na zona oeste da capital paulista. Essa é uma provável escalação para o Choque Rei contra o Palmeiras. São Paulo e Palmeiras se enfrentam neste próximo domingo dia 3, às 20h do Morumbis. A partida é válida pela penúltima rodada da primeira fase do Campeonato Paulista.